rapaziada sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo esta vez rapaziada vai-se fazer aqui uma reação a um minuto brasileiro que tem sido observado pelo Benfica que é o Luís Guilherme de 18 anos brasileiro que pertence aos quadros do Palmeiras bem o Palmeiras nos últimos tempos tem revelado com cada jogador é Danilo Hendrick esteve um pé para o Chelsea mano são grandes jogadores mas mas enfim rapaziada vai-se fazer aqui um vídeo de sete minutos dos melhores lances dele antes que a gente já despede o cubo de um like, despede o cubo de um subscrever no canal aqui para a senha e para vocês não perderem mais o vídeo e também acessou os links de notificação do meu Instagram do meu canal se fundarem e principalmente do canal do Minha Suprema padrão que eu desenho a ele também não esqueçam também se vocês adorarem imensamente este vídeo também não esqueçam-se de partirem este vídeo ao máximo para a família e minhas Bificias portanto é isso bora lá ver o que é que este Luís Guilherme tem de especial cara e já mano o que eu tenho em novo para caralho e nem tenho caro emite de 18 anos tenho caro de 16 17 anos nossa chapéu nosso travesha e vixi marido Ah pai que velocidade é essa rapaz Com Eio Mata Cara velocidade eu gosto tem Técnica também tem Porra Estava tudo à frente moleque Ech Ech Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.